Fala galera do compartilho aí tudo bem com vocês voltamos aqui né nossa pausa de ontem bateria já tava descarregando e aí o meu último save aqui foi com resgatando lá a shotgun né acho que é shotgun e lá na hora de eu atirar na cobra e eu deixei para dar continuação né parece que não tem o que é feito não o magnito que é o magnito e aí eu fui para tirar na cobra parece que não tem o que é feito não mas eu vou tentar lá de novo nela se não me engano acho que essa é de chama aqui ó que não fez efeito então eu vou deixar essa daqui aqui no lugar dessa bora lá atrás da cobrita é para cá é para cá né aí eu vou sair né e aí e aí e aí e aí e aí e aí Nossa! Esqueci de tomar o meu antídoto. Mas os bichos são violentos, em duas lapadas ela arrancou um pouquinho essa já. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que é lá por cima que tem dois distraídos. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos vê-la agora. Em cima aqui. Tchau. 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 Meu Deus do céu. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Ai, filha do amanhã! Ai, filha da mãe! Rapaz, me prendeu aqui mesmo! Ai, filha da mãe, bicho! Caramba, que cobrinha insistente, hein? Quando eu tô atirando nela com... Eu vou de Magna, então, só pra ver, porque não é possível! Tá doido, hein? Eu gastei 3 e ela nem feriu ela! Vou dar de Magna nela, pra ela sentir o peso! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Agora eu vou derrubar ela na Magna! Não tem... Faz sentido... Não, tá doido, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Dessa vez ele não veio não! Quase que eu faço carta! Quase que eu faço carta! Quase que eu faço carta! Tchau, tchau! Chegou a hora do teste com ela! Tchau, tchau! Se você tem... Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Sai daí, filha da mãe. Caceta, velho. Mas que filha da mãe. Tirei o chapéu pra ela. Ela voltou com vontade mesmo. Gastei, foi tudo. Vamos lá. Vamos lá. Recebi um prejuízo agora. Recebi um prejuízo agora. Por precaução, eu vou salvar logo. Eu vou matar ela na beireta, na 12 lá mesmo. E aí eu tive que usar a Magno mesmo. E aí eu vou... E aí eu vou... E aí eu vou... Fiz o rapé. Vamos lá aqui. Vamos descer. Descer ali. A hora de matar a cobra tu não apareceu, né cachorro? Sim, mas eu não consigo ver muito bem. Como é que você vai lá para ver por você? Eu tenho uma ropa aqui. Oh, você? Então eu vou tentar ir lá usando a ropa. Espera. E aí, Richard me deu isso para mim. A radio é um contato de ele. Richard! Vamos pular, vamos descer. Espera, eu vou pegar outra ropa. Barry? 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 Ah, filha, dormi. 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 Ah, filha. Ah, filha, dormi. Ah, filha. Ah, filha. Ah, filha. Que bom, porque eu não tinha chave nenhuma pra abrir, não. Não tem nada aqui. Ah, filha. Ah, filha. Ah, filha. Ah, filha. Aquele ali não adianta atirar nele com... Coisa não que ele morre não morre não. Ah, mas agora ele morreu. Ah, filha. 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 Ah, sim. Tá certo. Hoje é o dia. 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 Tá, agora chegou a hora. Caramba, achei que ele tinha partido. Ahn, vou combinar aqui e vou subir o elevador né, aqui meio que foi só pra destrancar, agora vou subir o elevador. Tchau. 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 Ai, peraí. Tchau. Tchau. Olha a merda. Tchau. 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 E agora eu vou ter que guardar, porque eu gastei tudo. E agora eu vou ter que guardar. 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 Um helicóptero. E agora eu vou ter que guardar. 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 não tem espaço não pra bateria tem que voltar lá não tem pra ali não tem que voltar tem alguém aqui vou ouvir o som tá ouvindo o som vou ter que ir lá vou voltar tem alguém andando ali tá cheio de item 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 tá cheio de interior tá cheio de item ее Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde aquele zumbi tá dando é onde tá o livro lá do medalhão. Eu tenho que pegar a bateria e o medalhão, senão eu vou ter que voltar aqui de novo e não é fácil não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, não é pra cá, não tem nada. Vai pra cá, ai filha da mãe. Caramba. 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 Hum. Tá fechado Fica feijado Será que todas as chaves iriam ser descartadas? E a chave vai abrir uma, porque todas as chaves iriam ser descartadas. A chave vai abrir uma chaves iriam ser descartadas. A chave vai abrir uma chave. Buscar a chave não então. Por que que eu saiba... sei lá... Será que tem alguma chave aqui? Eu não sei. Vou pegar as chaves que eu tenho lá para abrir aqui. Aqui não tem nenhuma chave. Vou pegar as chaves lá para poder saber qual é que vai abrir. A chave vai abrir aqui. Eu acho que é ali que está o livro, né? Tô tentando lembrar outro ambiente que eu tenho aqui. Mas que eu saiba não. Já fui todos. Já abri todos. Só não abri aquela porta lá que tem o gótico. E nem aquela porta lá de baixo do espelho. Eu tenho que pegar esse medalhão porque aí eu vou para lá, pelo outro lado. Eu só tô com um medalhão aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, ó. Um topo. Com esse medalhão, falta o outro. Deve ser um medalhão. Deve ser um case, né? Não tem outra coisa para ser. Vou levar uns três aqui. Será que combina? Será que combina? Não, combina não. Vamos ver lá agora que vai abrir. Vamos ver lá agora que vai abrir. Vamos ver. 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 Não tem nenhuma porta para cá não. E agora? E tá fechando O que acontece? Ah tá, lembrei, lembrei O medalhão vai tá com aranha O outro medalhão Ah, verdade, verdade Tá moscando aqui Mas eu achei que essa porta aqui abria Tá bom Sabe Deus já vai dar essa porta Eu tô aqui, iria pra onde? Deixa eu ver aqui no mapa Tem uma chave muito especial Que abre essas coisas aqui Eu tô bem aí Eu acho que ela ia dar lá embaixo Justamente naquela porta Vamos lá então, vamos embora Seguir lá pro caminho de baixo Achei que tinha chave essa porta Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Aqui não tem nenhuma porta pra ir, não? Vou deixar aqui, vou pegar o medalhão e vou embora. Tchau, tchau. Beleza, vou colocar as chaves lá de volta. A bateria eu vou usar, eu vou usar a alavanca também e o medalhão. Amor? 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 O que é isso? Descer né? Agora eu vou descer O que é isso? 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 De novo, fazer tudo de novo. 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 Jill, você encontrou algo interessante? Sim, mas eu não consigo ver muito bem. Como é que você vai lá para ver o que eu faço? Eu tenho uma ropa aqui. Oh, você? Então eu vou tentar ir lá usando a ropa. Espera. Sim. Richard me deu isso. A radio é um contato dele. Richard! Isso é mais útil para você do que eu. Prontos para ir? Ei, o que está acontecendo? Meu Deus! Agora eu fiz isso. Desculpa, Jill. Espera. Eu vou pegar outra ropa. Barry? Barry? Ai, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ai, Deus do céu. Não tem uma ropa. Tô aqui. Eu vou pegar outra ropa. Eu vou pegar outra ropa. O que é isso? Tá bem Meu Deus do céu O que é isso? 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 O que é isso?